Galera, agora eu vou na ladeira do amendoim Então eu vou passar aqui por dentro de São Tomé De sentido Três Corações E ir lá nesse lugar que eu tô falando Eu vou passar aqui Aqui é a rodoviária de São Tomé Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui Eles passam na frente Ladeira do amendoim Olha, tem um pé de manga meio ali, olha Mas eu ia particular né Senão eu ia lá pegar uma manga Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui São Tomé das Lepras Eu vou passar aqui Ladeira do amendoim Galera, vamos lá 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 Então vai A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer meia volta aqui para poder respeitar. Então eu vou voltar. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Vamos lá. 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 Vamos rasgar o pneu aqui aí eu aprendo de ser esperto, porque essas pedras aqui rasgam o pneu, né? Nossa, tem uma casinha lá longe galera, deixa eu ver aqui E aí 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 E aí